O Sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. Aqui em Brumadinho, Minas Gerais, hoje dia 10 de janeiro de 2020, o trânsito está bloqueado aqui pelas famílias, pelo povo que está sendo golpeado, massacrado aqui pela mineradora Vale, aqui no município de Brumadinho, tudo parado aqui. Vale, não nos enrola, respeite os direitos humanos, lá ao fundo, o letreiro aqui da cidade, indicando para ir para a Casa Branca, Aranha, Palhano, rejeitamos sua obra, o grito é por justiça, Vale, de fato assassina. Estou aqui com duas companheiras, a Valéria do assentamento Pastorinhas e a Cláudia Saraiva. Primeiro, Valéria e Cláudia, parabéns por mais dessa luta concreta. Valéria, o que é preciso dizer para as autoridades e para a sociedade? Por que e para que o povo de Brumadinho hoje está bloqueando o trânsito, mais uma vez, aqui perto de Belo Horizonte? A gente está fazendo essa manifestação que faz parte da jornada 25 é todo dia, com apoio da Arquidiocese, em busca de justiça pelas 272 mortes e pela reparação integral da Vale. Até agora a Vale não fez reparação integral, as pessoas estão adoecendo psicologicamente, a agricultura está abandonada e a gente está fazendo mais uma manifestação pedindo reparação e justiça. Valéria, o que é preciso dizer para quem vive em áreas onde a mineração ainda não chegou? É verdade essa conversa de que mineração traz progresso, desenvolvimento, emprego e vida para o povo? É mentira, a mineração traz morte, destruição e doença. Só isso que a mineração traz para a cidade. Cláudia Saray, você também é uma das milhares de vítimas da mineradora Vale em Conlui do Estado. O que é preciso dizer para as autoridades de Minas, do Brasil e do mundo e para a sociedade? Por que e para que o trânsito, mais uma vez, bloqueado aqui em Brumadinho, Minas Gerais, hoje, dia 10 de janeiro de 2020? Hoje eu vou me dirigir, minha palavra, para o Zema. O governador de Minas Gerais. O governador Zema. Como que o governador foi eleito para proteger o povo e ele pega e faz com o povo o que ele está fazendo? Primeiro, em troca de pagar seus salários atrasados, ele dá o nosso terreno para a Vale. Hoje, eu quero que ele vá em Ponte dos Almo Reimas, está sendo invadida, está sendo cruz de toda essa luta. Por quê? É uma comunidade rural aqui do município de Brumadinho. É uma comunidade rural que fica a 7 quilômetros de Brumadinho. Vale pegou. Os rejeitos, primeira fauna. Não é que a gente é contra os animais, não é que a gente tenha alguma coisa a ver de proibição. A gente quer que eles, primeiro, façam o exame das pessoas que lá estão morando, por quê? O poço fica no alto. Toda a contaminação dos animais vão entrar no lençol freático e as esforças artesianas abaixo. Segundo, levaram todo o seu rejeito lá do poço. Carvão para a Ponte dos Almo Reimas. Trata lá, joga limpo e joga o rejeito do outro lado. O carvão está um pouco abaixo de cobre de feijão? Ele é o rejeito que desce de onde aconteceu a tragédia. E o que acontece? Aí todo mundo fica, a Vale está limpando, a Vale está limpando, a Vale não está limpando. Porque todo o rejeito que está acima está descendo, tudo para dentro do rio Paropeba, que é a água contaminada. O que ela usa para tratar não tem nada para tirar a contaminação da água. Segunda coisa, nosso terreno lá está todo impactado pela Vale. Todos os dias tem oficial de justiça na minha porta, me pedindo mais áreas e mais áreas de desapropriação. Se eles precisam do nosso terreno, que pague um valor justo e o resto da comunidade toda vai ser impactado. São 55 famílias que 23, eu não sei por que, já fizeram acordo, porque eles ameaçam a gente. Se vocês não fizerem isso, vocês têm que ir para a justiça. Quem tem um pouquinho de condição vai e quem não tem, a Vale toma. E eu queria uma pergunta para o Romeu Zema. Ele foi em local? Ele foi lá ver o que ele está fazendo com as famílias? Porque quem elegeu ele foi o povo, não foi a Vale, não. Agora, por que ele está tirando de uma empresa, de uma multinacional, passando para outra empresa, que não é uma obra pública, é uma obra de reparação, porque quem causou a tragédia foi a Vale. Então, ela tem a obrigação para pagar e vai depois privatizar a empresa a qual ele está dando nossas terras. Então, eu sou obrigada a pagar a dívida para a Vale? Eu quero que o Romeu venha para o senhor Romeu Zema e me responda isso. Se a comunidade de Pontos Almo Reima cometer o crime, é obrigada a dar suas terras para pagar o crime da Vale. Cláudia, quer dizer, na prática, a comunidade de Pontos Almo Reimas, que é uma comunidade rural aqui do município de Jornal, que está experimentando a própria carne, que o crime que a Vale cometeu em 25 de janeiro de 2019, ela está fazendo outros crimes agora? Além de salvar nossa família, destruir nossas famílias, muita gente que está na luta perdeu família, assim como eu. Eu tenho uma sobrinha hoje que é ouro, irmã que é viúva, e outras pessoas da família. Vimos mais longe que foram, mais de 100 amigos, e a Vale acha que a criminosa somos nós. Então, uma reparação maior para a cidade e médicos para a cidade, porque as pessoas estão todas doentes. Eu estou doente, meu marido está doente, todo mundo lá em casa está doente, minha filha perdeu o emprego, porque eu sou desgraçada dessa Vale. E ela não quer saber de ajudar, e nós somos errados. Nós ficamos aqui igual criminosos, e a Vale fica na zona de conforto, Por quê? Porque as nossas autoridades estão dando essa zona de conforto para a Vale. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília, quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas, quantas pessoas sem rumo, como canoas, sem remos, ou pescadores sem linhas e sem anzóis, Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz, Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João, ninguém, é mais um morto qualquer, morreu debaixo da lama...